Olá Galinha! Hoje eu estou aqui com a Camille Oi gente! Galinha, a Camille não é minha irmã Porque tem um monte de comentários Duda, a Camille é sua irmã Duda, a Camille é sua irmã Não Galinha, a Camille não é minha irmã Ela é minha prima, mas ela veio passar o sábado e o domingo aqui Porque a Duda é minha E hoje, aproveitando que a Camille está aqui A gente veio fazer um vídeo super legal Que é de material escolar comestível Ah, galerinha, já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal Galerinha, se esse vídeo chegar a 2 mil likes Eu vou fazer a parte 2 Dos materiais comestíveis Com outros materiais Com outras coisas diferentes Pra você trolar as suas amigas Vai ser super legal Galerinha, deixa eu aproveitar e tomar um pouquinho dessa cola, né? Duda, você é doida menina Você vai passar mal por minha sacola Assim, a tia Roberta fez, ela vai te matar Duda Oi Tu conseguiu fazer aquela tarefa de casa de matemática? Consegui Poxa, eu fiquei cheia de dúvida naquela matéria Tem que fazer, né? Mas o ponto do meu lápis quebrou Você não conseguiu fazer ontem, não? Não Acho que eu fiquei com dúvida Eu vou te ver professora Eu fiquei com um pouquinho Eu perguntei a ajuda Minha mãe Minha mãe Camila, por que você tá aprendendo? Senão a professora vai ouvir A biscoito Escondido, escondido Vai, rápido Rápido Rápido, vai Vai, vai Ninguém viu nada Galerinha, agora eu vou ensinar Como fazer O apontador comestível Você pega o apontador Ah, galerinha, o apontador tem que tá lindo Ó Aí você vai pegar esses biscoitinhos aqui E vai quebrando É só encher com biscoitinhos Quebradinhos Vai lá, milho Opa Ai Escorro Gente, eu ia fazer um pouco de bagunça Porque Vai ficar aqui abrindo esses biscoitinhos Vamos quebrar só mais um Foi Tem que deixar assim o cabelinho Pra fingir que é o lápis Então É isso Aí depois Você fecha E tá pronto pra comer Quando você tiver com fome E não der o intervalo Ô, Duda Me empresta um lápis Tá 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 Obrigada De nada Amiga, só é louco que você fica comendo isso Galerinha, uma ótima dica pra você trolar a sua amiga Tipo, se o seu lápis tiver essas borrachinhas Ah, tô com fome Você tira a borrachinha E bota um tic tac Vai ficar bem parecido Quando a sua amiga Leve a borrachinha Você comece Ela vai ficar tipo Que louca E a professora Quando vê isso Camille, me empresta cola Ah, sim Toma aqui É porque tem que colar Aqui o negócio que a professora pediu, né Essa é boa mesmo Essa é boa mesmo Que louca Porque a gente tá terminando a cola Experimenta, é gostoso Não Sério? Não, obrigada Então, galerinha Agora eu vou ensinar a cola comestível pra vocês de batom E olha, se bater aquela fome Já tem um jeito de comer escondido da professora Então A gente Então a gente tirou a cola daqui de dentro, né Que tem uma cola aqui dentro E também Esterilizou 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 Com álcool Óbvio, né Vocês vão precisar da ajuda do responsável Pra Aqui nesse negocinho segurar a cola E aqui Vocês também vão precisar de um batom Mas o melhor é o branco Pra poder aparecer mais com a cola Gente Então, olha É só pegar aqui o batom E apertar Só apertar o batom Com um pouquinho Com um pouquinho Então, olha Já encaixei Só apertar com um pouquinho de força E encaixar aqui Normalmente E descer Ah, vou usar a cola Normalmente Como você usa Ô, Duda Oi Me empresta aquela sua cola Pra mim fazer o trabalho de artes Essa aqui? É Garota Você vai passar mal Eu vou beber A aula não acaba Que morrendo de fome Menina Fora com isso Você vai passar mal Então, Galerinha Eu vou ensinar Como fazer a cola colorida Quando der aquela sede Você vai Então, Galerinha Vamos fazer com o Danone Ah, Galerinha Eu vou precisar da ajuda da Mia Então Aqui A tampinha É um Frástico de cola Mas, olha só, gente Tem que esterilizar Com Com o álcool É importante isso E Anilina Azul É da cor que você quiser, né? Da cor que você preferir E agora Vamos botar aqui O Danone Já consigo comprar você Não, eu acho Eita Ai Até mais ou menos A metade Galerinha Vai ser já um pouquinho Porque nem sempre Vai cair certinho E Já dá a menina Uma Eu posso jogar a minha Tá Tá Cai Cai Acho que tá bom Agora Tampo Banha Tampo E balanço Gente Virou Olha só Virou azul Clarinho Ficou azul Tá vendo? Aí depois Gente É tipo assim E é comestível Você pode beber Tá? E aqui Ficou a nossa Calma aí Deixa eu mostrar assim Olha Ficou um azul bem clarinho, né? Cô tipo ciano Galerinha E se você quiser mais forte É só botar um pouquinho mais de anilina Que fica da corzinha que você quiser E também se você quiser pode usar rosa, roxo Qualquer outra cor Não precisa ser só azul Galerinha Eu adorei fazer esse vídeo Porque eu comi muito, né Miri? Ah, eu tô bem E é super legal Que delícia Muito bom Então, meu amigo Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah, também não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que me assistem Tchau, tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau